Tec-dec de um, cem ou mil reais Cada tec-dec tem seu respectivo valor Esse é o de um real, que eu mesmo construí Esse é o de cem reais, que é o mais simplesinho E esse daqui é um longboard É um tec-dec especial E que nesse vídeo vai valer mil reais Da mesma maneira que os skates vão ter valores As pistas também terão Bialzão, sorteia aí na cabeça do Stormtrooper Vai lá Vamos lá, cem Marcelinho Eu saí com o tec-dec de um real E pra mim sobrou o de mil reais E essa daqui é a nossa Primeira pista de tec-dec Galera, a pessoa vai ter que começar Por aqui, rampar pelo papel alumínio Passar pra figurinha, passar pro cubo Mágico, ir para o carregador E terminar no controle de Playstation E quem conseguir fazer as manobras mais Legais, vence o desafio Como eu tirei o tec-dec de um real Que é o mais barato, eu vou primeiro E pra quem não sabe, eu sou o Cass do Skate Meu nome é Tony Hawk Jr Presta atenção, hein Eu vou sair daqui Vou sair daqui que é pra pegar mais velocidade Pra eu conseguir fazer as minhas manobras E lá vamos nós Descendo por aqui É... Não tem como fazer manobra Num tec-dec de um real Não, sabe por quê? Porque ele não tem lixa Esse aqui foi feito de varapau As varinhas aqui, ó Não tem como Então meu dedo, ele não gripa Gripa essa pequena Você, você tá inventando desculpinha E desculpinha que você tá inventando, entendeu? Eu tô mesmo, tá vendo? Não, mentira É porque não tem a lixa, ó Eu não consigo fazer a manobra que eu quero Por exemplo, se eu conseguir acertar essa manobra aqui agora Vocês vão ter que se inscrever no canal 3, 2, 1 e... Bom, eu acertei Aí a gente vem por aqui Pega um corrimão Desliza Não, mas peraí, peraí, peraí Que construção é essa aqui Que a rampa vem junto comigo Ué, é a pista de um real, né? Então a culpa não é do skateiro Bom, vamos de novo Nessa é a pista da prefeitura Permitir aqui, ó Ó, ó Desceu Meteu um óleo por cima da bola Veio por aqui Fez o circuito, ó Desviou por aqui Desviou por aqui Vai voltar a fazer a manobra Por cima do controle do Playstation Eu vou deixar o público decidir Se valeu ou não, galera Comenta aí embaixo Biel Lima, é a sua vez com seu tech deck de 100 reais Vai dar certo, vai dar certo aqui, ó Beijinho, vai dar sorte Vamos lá Já começou errado, mas vamos lá Ó, vamos começar aqui, ó Ó, pega Pega aqui, ó, ó, ó Mantendo, mantendo aqui, ó Ninguém viu isso? Ninguém viu aqui, ó Ó, pega Pega A pista tá vindo junto porque Passou aqui, ó Aqui, ó Já deu um bafão Pronto, já virou tudo Resolveu o cubo mágico Aqui, ó Ó, mantendo no cubo mágico Já foi aqui, ó Peraí Pega Já mandou aqui um cubo no GTA Botei pra carregar o deck tech O cara só espera Finalizamos a primeira aqui, ó Com perfeição Aqui, ó Socorro, eu tô com medo Pss, 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 pss Cão E a minha vez agora com o longboard Eu nunca fiz nenhuma manobra com esse skate Vai ser a primeira vez Eu espero que dê muito certo E diferente do Marcelinho Esse aqui tem lixa 3, 2, 1 e... Opa Nossa, já perdi nota aqui Já teve perdido nota Então aqui, ó Sobe Passou Subiu Eita Caiu de novo Não, não é possível É, porque assim É pista de um real, né É mais difícil Vamos subir aqui, ó Ah, moleque, ó Aqui no bafão pra você, Bia Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Tá vendo? Muito bom Eu vi que tem fogo dele Eu fiz nada Vamos lá Aqui, ó Pra você, Bia, ó Toma 3, 2, 1 e... Toma, Biel Ele tá destruindo a pista toda Mas tá dando certo Vamos ver então Aqui, ó E pum Coloca pra carregar igual você falou Aqui, ó Subiu Você fez essa manobra aqui? Já fez? Já fez? Já fez? Não, né Pois é E aqui, ó Passou Subiu E aqui, Biel, ó Pega Mais um aqui pra você, ó De quebradinha aqui, ó Pega É, a minha desenvoltura com esse skate Foi mais ou menos, né Mas é o seguinte Vocês que vão decidir No final do vídeo Já coloca assim nos comentários Assim, ó Rodada 1 Quem venceu Depois vocês vão colocar Rodada 2 Rodada 3 Enfim E agora vamos pra nossa pista De 100 reais Pra nossa pista de 100 reais Ele vai usar esse daqui Que é totalmente de plástico E muito legal Tem um corrimãozinho aqui Uma rampa gigantesca E 3 skatistas mega profissionais Bom, numa rampa melhor executada Eu acho que O meu skate vai ser mais valorizado Por exemplo, ó Já vou começar aqui, ó Saindo de cima do meu shape Venho aqui Faço É... Eu queria o skate melhor Eu queria o skate melhor Sabe por que você aí Que tá na sua casa se enchendo Você vai achar que eu sou ruim Mas não é É o skate que é ruim Se eu tivesse o skate melhor Eu sairia melhor Olha só Vamos descer aqui, ó Sobe aqui A rampa fica mexendo Ó, ó Peguei aqui o de shape Tum Parei aqui Voltei Ó, ó, ó Vou parar aqui em cima agora No corrimão Ó, vem pra um lado Vem pro outro Vou vir aqui Que que é isso, cara É, o Marcelinho fugiu totalmente da temática do vídeo Ela é pra tentar fazer realmente uma manobra de verdade E... Marcelinho, pela sua criatividade eu te daria um pontinho, tá? Vamos lá Pra começar eu já não tenho esse negócio de Ai, 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 ai O negocinho fica mexendo Não, não tem isso não Porque a pista é o que ajuda Sabe por que? Pode deixar aqui, ó Eu vou fazer um óleo com a pista Pronto, peguei Pega Peraí, vou fazer um... Esqueci o nome dessa manobra Ó, vamos lá Ó, 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 ó Não, pega Pega o equilíbrio do pai aqui, ó Pega o equilíbrio do pai Vou mandar a camisa também Vou fazer com o meu skate Pera 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 Ó Pega, que nego Ô Biel, eu já enxergia Consegui Pô, você não gravou, cara Bom, depois desse show que os meninos fizeram aí É a minha vez, né? Com o meu tec-dec de mil reais na minha pista de cem E vamos ver se eu vou conseguir fazer alguma manobrinha de verdade agora 3, 2, 1 E começou aqui E já voltamos Subimos Beleza Voltamos Rampamos Voltamos Ih, rapaz Agora sim, mano É, mais ou menos, né? Que eu não tô sempre fazendo a manobra direito, né? Ô Caraca, deu pra gravar isso? Aham Caraca, de novo, ó Ah, moleque Caraca Uhul Muito bom, galera Ah, não acredito que eu não consegui, mano Mais uma vez agora pra poder conseguir vencer Se eu cair em pé, se inscreve no canal, hein? 3, 2, 1 Caiu Cai em pé Uhul É, de fato, fazer manobra com skate de mil reais Acredito que seja bem mais simples E eu espero que vocês votem em mim nessa segunda rodada Eu já comento aí embaixo Que eu quero saber, galera Quem vai vencer a segunda rodada? Comenta aí Caraca, eu consegui de novo Tá dando muito bom Essa daqui é a pista de mil reais Ela é uma parceria do TecDec com o Hot Wheels Hot Wheels Skate, galera Olha só que dá pra poder fazer muitas manobras insanas com ela Pra essa pista eu já vou começar a manobra mesmo antes de subir na rampa Existe uma manobra que você pisa na parte de trás do shape do skate assim e vai andando Se chama manual E é isso que eu vou fazer, ó Começo já no manual Venho andando na pista Subiu Pegou aqui Parou Aqui eu venho Vixe Uh, uh Parei aqui em cima E daqui eu já vou descer Boa Bom, acho que nessa pista eu fui melhor Mas eu vou tentar fazer mais uma manobra Vou tentar vir daqui Pegar o corrimão aqui em cima Mais um aqui Deslizou E... Ah, moleque E pra fechar com a chave de ouro Uma manobra no chão Segura Vamos lá Nessa pista aqui Ela é melhor Então eu posso expressar mais minha criatividade Aqui em cima do skate Aqui, ó Ninguém viu nada Tá bom? Ninguém viu nada Então vamos lá, vamos lá Pega 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 Ó Se liga Já vai e já volta Ó, ó Já volta com Ó, ó Em duas rodas Duas rodas Eita, pera Ó Se liga Se liga Tem que mandar o equilíbrio Tem que mandar o equilíbrio Ó, ó Bora pro último Acabou Acabou Já Com essa pista aparenta ser bem mais fácil mesmo De fazer algumas manobras Mas igual eu falei Com o longboard Chega a ser um pouquinho difícil Então vamos começar aqui, galera Colocando aqui pelo manual Subimos Ô Rapaz Caraca, ela é bem mais prático mesmo, galera Eita Grava a roda Ai Não Tá, eu vou tentar fazer uma manobra Pra poder compensar E Ai Tomei na cara Tá Sobe Desce Tá Digamos que eu não tô muito bem com skate hoje Então Uma rampinha aqui Pra poder começar de boa Vamos subir Descer Sobe Haha, moleque Agora sim Uma manobrinha aqui Caraca, hein Eu curti agora essa manobra Bom, se eu estivesse em casa assistindo esse vídeo assim como vocês estão nesse exato Momento Eu votaria em mim Por quê? Primeiro O meu skate é o mais bonito Veja só A quantidade de cores É um skate arco-íris Pra começo de conversa E em segundo lugar, meu irmão Eu fiz as melhores manobras Talvez nas primeiras duas pistas eu dei uma agarradinha Mas na terceira Vocês viram que eu mandei aquela manobra que o skate fez assim E eu parei em cima dele? Irmão Só posso ter sido eu que ganhou esse desafio E se o resultado for diferente Ah, peraí Tava malhando meu dedo pro meu deck deck aqui Por que vocês devem votar em mim? Porque eu sou humilde Aqui com meu deck deck E a parada é a seguinte O que importa é a criatividade Porque eu não sou bom nos manobras não Isso eu confesso pra vocês Mas eu sou bom aqui na criatividade Só não sou bom na dicção também não Porque não é difícil aqui Viu? Mas aqui, ó Vote no meu deck deck Tá bom? Pra precedente É pra precedente? Quer a votação? Não Desculpa, então Bota aí pro quem quer Porque eu ainda não sei o que quer Mas bota na gente Eu acho que eu deveria ganhar essa competição Até porque o meu skate era de mil reais E foi o que mais levei a competição a sério E até porque eu fiz muitas manobras legais E muito divertidas Se vocês votarem em mim Eu vou fazer um sorteio de uma camisa do canal Que inclusive é o primeiro link na descrição Lolja.com.br Barbie é o traço Valadares Vale comprar as pessoas? E esse foi o vídeo Se você gostou, deixa o seu like E se inscreve no canal Uau E aí E aí